Quais são as aulas que você tem aqui que você gosta mais? Matemática. É, matemática, inglês, tutoria, grupo de responsabilidade, aula de música, aula de coral. Tudo, não é? Já faz coral? Tudo. Qual é o sentido da vida, da existência, do aprendizado, do conhecimento? Para que é que a gente estuda? Para que é que a gente aprende? Para que é que a gente ensina? Eu digo que as pessoas que vêm para essa escola, elas se libertam, porque elas, que normalmente vêm de uma escola quadrada, aqui elas... Eu costumo ter muita imaginação me inspirando pelo ambiente que essa escola tem. E eu ficava doidinho para acabar o ano. Só que aí conheci a Dendê, e assim, você não... não consegue tirar ela da mente. É 24 horas. É uma família. Vem morar no coração. Em vez de ficar na mente, ela vem para o coração. Em educação, a gente tem que ter ternura, tem que ter solidariedade, tem que ter cooperação, tem que ter empatia. Isso tudo tem que estar dentro de uma escola. Essa sopa tem que estar dentro da escola. O que moveu todo esse trabalho foi o sonho, foi a vontade de criar uma outra escola. A gente construiu a escola de um desejo, de uma vontade de transformação. Essa assembleia é para a gente avaliar a Festa da Cultura de 2017, vem um de cada vez. Eu gostei muito da festa. Eu queria que tivesse um pouco mais de brinquedos e um pouco mais de tempo. Tá em uma roda. Você quer falar alguma coisa? As pessoas ouviam o que você quer falar. Vai ter um pedaço de mim naquela decisão que a escola tomou. Tudo que deixa o ser humano mais livre vai deixar ele mais feliz, mais motivado. Então a gente tenta também não trabalhar pela pressão de notas e avaliações, mas de interessar o aluno. Poder subir na árvore, poder nadar no rio e, tipo, viver, entendeu? Não só estudar na escola. E aí, esse é o mais importante. Trabalhar com a mente e o coração. A sabedoria você aprende, não só com a mente, você aprende com todo o corpo. Porque não adianta nada você se atolar em livros, se atolar em conceitos, não lembrar que você é um ser humano e você é uma bolinha cheia de sentimentos. Aqui nós temos alunos, por exemplo, de eletromecânica, que vão lá, operam um torno e fazem uma aula de teatro. E isso não deveria ser estranho. Isso não deveria ser não convencional. Essa escola vai criando uma outra possibilidade de pensar sobre a vida, sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre as relações que eu vou me dando com o conhecimento. Como é que eu aprendo? A gente costuma ver falando assim, ah, tem que preparar para a vida. Não, a vida é agora, né? Eu comecei a estudar aqui aos 4 anos de idade. O nome da minha sala na época era Chica da Silva lá em cima. Eu me identificava com heróis. Eu disse assim, gente, no livro conta que a gente só foi escravo, né? E que a gente tem todo um processo de negação de história. E aqui não, o contrário, de valorização. Além de me ensinar a ler e escrever, elas me ensinaram a me encontrar. Essa autoestima, ela leva a um patamar de acesso a tudo. Minha vida é muito boa. Eu gosto de ser assim como eu sou. E eu tenho pensamentos ótimos. É, adender nas formas não para ser mais um robô. Para ser uma pessoa que possa mudar a história do mundo. E aí eu fico feliz, né? De saber que ainda tem gente que ainda vai ter direito a fazer escolhas sem precisar que o outro aponte as escolhas. Ou todos se salvam ou todos morrem afogados. A nossa intenção aqui na escola é nunca deixar ninguém para trás. E aí, quando é que a gente vai olhar para esse sistema e entender que a escola pública não pode ser um instrumento gerador de desigualdade, mas um instrumento gerador de democracia. A gente tem sentimento. E esse sentimento é que leva a gente a explodir. Porque o que eu quero é muito além do que vocês estão programando para mim. Eu tenho que me sentir desafiada. A escola tem que ter sentido. Eu tenho que vir aqui todos os dias porque tem um sentido. Para que as pessoas tenham alma, né? Acho que o sentido é ter alma. Porque se você for ver, a maioria das escolas tem uma fala de eu moldo pessoas, eu faço pessoas de tal jeito, de tal forma, com tal cabeça. Acho que uma escola ser transformadora, na verdade, é ela não transformar tanto assim. É ela deixar a pessoa ser quem ela é e só levar ela para o caminho certo, sabe? Dar um empurrãozinho para ela ser uma pessoa que, sabe, ela se sinta confortável com si mesma na vida dela. Eu vou levar amor, vou levar conhecimento e também vou levar muito as aulas de matemática. Porque eu fiquei sabendo que em tudo tem número. Em tudo tem matemática. Então se eu levar a matemática para a minha vida, eu vou muito, eu vou ser muito feliz. Ser bem sucedido, que eu acredito, é você poder ser uma pessoa feliz. Ter uma perspectiva de construção pessoal. Então a gente tem que repensar isso mesmo. E o lugar e o espaço mais ideal para a gente fazer isso, ainda, ainda chama-se escola. E uma escola diferente. Uma escola que transforma, uma escola que é responsável, uma escola que tem um pacto, um público com quem ela assiste, uma escola que é sensível, uma escola que se arrepeia, uma escola que chora, uma escola que grita, uma escola que aplaude. Eu acho que isso é que faz a diferença.